Quando você sai de casa, já fica com o coração apretado, pois sabe que seu cachorrinho vai ficar chorando, latindo sem parar, arranhando a porta. Você recebe reclamações dos vizinhos, ele lambe sem parar, faz xixi e cocô no lugar errado, quando ele já sabe o que é para fazer no seu tapete. E você quer muito que seu cachorrinho fique tranquilo e calmo quando você sai de casa, mas não sabe o que está acontecendo, o que você pode estar fazendo de errado. Fique comigo o vídeo todo que eu vou te dar dicas para você acabar com esses problemas de uma vez por todas e eu vou te falar o que você pode estar fazendo de errado para causar ansiedade por separação no seu cachorro. Sim, esses são sinais de ansiedade por separação. Primeiro eu vou te falar o que você pode estar fazendo de errado para causar ansiedade por separação no seu cachorrinho. Um dos erros mais comuns que cometemos nos donos é ficar com o seu cachorrinho o tempo todo no colo e não estimular a sua independência. Quando você está em casa é normal, é natural que você queira ficar com o seu cachorrinho. Mas na realidade o que você está fazendo é com que seu cachorrinho fique dependente de você. Por isso, quando você está em casa é muito importante que você comece a trabalhar exercícios que eu vou te passar aqui já já para começar a estimular a independência do seu cachorrinho. Quando você sai de casa, você vê essas pessoas que vão para se despedir, chamam o seu cachorro para falar Tchau filho, estou indo embora. Esse também é um erro muito grande. Assim como quando você volta e seu cachorrinho fica na porta o tempo todo te esperando, parece que ele fica muito feliz em nos ver e com certeza ele fica amigo. Mas se ele fica te esperando o tempo todo na porta e você chega e ele começa a pular, tem cachorros que fazem xixi de tanta emoção de ver o dono e você dá atenção quando ele está nesse estado de excitação, também é um erro porque ele vai ficar esperando o tempo todo, essa hora que você volta da rua para receber essa atenção. Então o que você tem que fazer? Você tem que esperar que seu cachorrinho se acalme para falar com ele. Não estou falando para você ignorar, estou falando para você deixar que seu cachorrinho se acalme e depois dar atenção que ele tanto quer. Então esse é um outro erro muito grande que nos donos, sem saber, cometemos para que nosso cachorrinho fique ansioso na nossa saída. Outro erro muito comum, cachorrinhos que já têm esse problema de ansiedade, é dormir com nosso cão na cama. Não tem nada de errado dormir com o cão na cama quando ele sabe ser um cachorro independente. Mas se esse cachorro tem problemas de ansiedade, como que você vai saber se tem problemas de ansiedade? Se ele apresentar todos os sintomas que eu falei no início do vídeo, ele tem problemas de ansiedade. Dormir com ele na cama somente vai aumentar essa ansiedade, esse apego com o dono, né? E quando o dono sai da visão dele, ele ficar desesperado, ficar ansioso. Por isso é importante que você coloque uma caminha no seu quarto, não precisa tirar ele do quarto, pode ficar no mesmo ambiente, para que ele comece a dormir sozinho e saber que vai ter momentos que ele vai ficar sozinho. E agora, o que você vai fazer para começar a ajudar o seu cachorro? Presta atenção. Quando você estiver em casa, você tem que estar em casa, você vai pegar o seu cachorro, vai arrumar um cantinho para ele, onde vai colocar a caminha, vai colocar brinquedos legais, que ele possa ficar roendo, e vai deixar ele lá por uns 10 minutos. Durante esse tempo, você não vai ir lá para falar com ele, você vai deixar ele lá, porque assim ele vai começar a entender, vai ter horas durante o dia que ele vai ficar sozinho. Então, esse trabalho é muito importante que você faça. Uma outra coisa que você pode fazer é, quando você for sair, se ele estiver dormindo, não vai lá acordar ele. Mas se ele não estiver dormindo, você pode deixar brinquedos recreativos. Quais são os brinquedos recreativos? Por exemplo, essa bolinha da conca, que você coloca petisco dentro, e ele fica roendo petisco para ele sair e comer. Esses são brinquedos recreativos que vão ajudar muito o seu cachorro a ficar mais calmo, ficar mais tranquilo, nessa hora que você não está entretido, cansar, e até mesmo dormir quando você não estiver em casa. Então, utilize brinquedos recreativos na hora que você não estiver, que isso vai ajudar ele demais. Outra coisa que vai ajudar muito ele é você fazer um passeio ou rotina de adentramento antes de sair, porque assim ele vai ficar calmo, vai ficar cansadinho e vai passar a maior parte do tempo dormindo, e não vai ficar ansioso esperando as horas da volta. E como falei, quando você voltar, espere ele se acalmar para conversar com ele, para dar carinho e dar atenção que ele precisa. Aplique essas dicas que depois você vai ver como seu cachorro vai ficar super calmo. Nos vemos na próxima dica.